Oi, bora lá se divertir um pouco nesse canalzinho, meu Deus, fazer essa tag ele e ela e vocês vão acabar com isso um pouco melhor, né gente? Vamos lá. Alto esponjas da Gabriela, vocês vão descobrir esse vídeo. Quero ver. Quem é mais carinhoso? Um, dois, três e... E vai. Ela. Ela. É, eu sou mais carinhosa. Ela é mais carinhosa, assim. É, eu sou mais de pegar, de ficar abraçando, essas coisas. Isso quando ela não está sofrendo de TPM. De TPM eu não sou nem um pouco carinhosa. Ela não é carinhosa, não. Mas faz tempo que eu não fico na TPM, se bem que teve uma gravidez que é uma TPM constante. É, meio constante, então... É. É, isso tá meio... Faz um tempo que ele tá mais carinhoso do que eu. Quem é o mais desorganizado? Fiz o... Ele. Ela. Você, Thiago! Ah, tá bom. Você desorganiza 100 pessoas, Thiago. Você é uma falsa virginiana, Gabriela. É importante que as pessoas saibam disso. Thiago, você é ridículo, você não consegue nem... Ah, não, 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 não. Ridículo. Ele tá roubando num jogo que é só nosso, gente. Não é, eu sou organizado dentro do meu caos. Não, o seu caos é tudo jogado em qualquer lugar. Não, o meu caos é o caos organizado. Eu sou uma pessoa organizada. Você não cumprindo o meu tipo de organização. É diferente. Quem é mais vaidoso? Vaidoso. Eu, eu. Ah, eu sou mais vaidoso. Definitivamente. Você é mais vaidoso. Coisa, coisa, coisa e tal. Não, brincadeira. A Gabi é mais tranquila, assim. Ah, eu sou mais desencanada. Ela é desencanada. Eu, por exemplo, tava aqui agora mesmo arrumando o cabelo dela pra ela e tal. Porque se depender dela, amigo, ela faz um coque na cabeça e vai. Isso, para mim, é sinônimo de felicidade. Isso é mandioca frita. Coque no cabelo, mandioca frita. Estou feliz. Ela é prática. Eu, eu, eu sou mais um pouco... Não, ele tem que passar pomada no cabelo. Não, eu tô deixando o cabelo crescer, galera. Até por isso tá parecendo um, né, um vespeiro isso aqui. Eu tô deixando crescer no cabelo. Ah, mas é, pra prender o cabelo, quem não passa, você não passa. Fica cinco horas passando pomada na cabeça. Impressionante. Quem cozinha melhor? Opa. Depende do que estamos falando. Peraí, não, errei. Ah, eu ia falar nunca mais cozinha. Juro que eu ia falar. Mas, Gabi, se eu tenho uma galinha e eu cozinho. Não, não, não. Essa é baixa demais. A Gabi, ela cozinha melhor do que eu, certamente. Porque é muito mais amplo o leque. É, eu tenho muito mais opções. Exatamente. E ela inventa umas coisas também. Quando ela inventa, mano... Salgado. No salgado, no doce. Já eu, carnes e afins, aí eu já manjo um pouquinho mais. Quem demora mais pra se arrumar? Princesa, cara. É uma princesa. É ridículo. Eu me arrumo, eu arrumo a Manu, eu arrumo a Nina. E ele ainda não tá pronto. Não, mas é que, é, porque, cara, eu demoro. Quem chora mais? Fácil. Fácil, ela é fácil. É, fácil. Fácil, fácil. Tá bom da cabeça. Opa, desculpa. É ela. Doro por tudo e por todos. É, ela é a TPM, então a minha... Mas não é só na TPM não, eu choro na vida mesmo, né? Tudo me emociona, assim. Não, ela assiste série, todo final de série ela chora. Nossa, outro dia eu descobri que tinha Glee no Netflix e eu não tinha visto a última temporada de Glee. Aí eu vou falar boa noite pra ele, porque ele tava me editando o vídeo. E eu tava com a sua pergunta, assim... Boa noite, o que foi, amor? O que que eu fiz agora, né? O que que eu fiz agora, né? Quem come mais? Isso aí mole. Eu tranquilamente, eu sou praticamente um... Troglodita. Eu não entendo como é que eu não sou uma bola. É, eu também não entendo. Se você ver o meu prato de comida do almoço, você vai se assustar. É, tipo... Não dá. Não dá. Eu tenho digestão só de olhar. Ela chora, só de olhar. De tanto que ela chora. É o quê? Quem dirige melhor? Isso aí, tranquilamente. Eu. É, até porque eu abomino dirigir. Eu tenho uma abominação por direção. Quem é mais amigo dos outros? Quem é mais amigo dos outros? Como assim, amigo? Quem é mais fácil de fazer amizade. Ah, mais fácil de fazer amizade? Ela, com certeza. É. Você é? Certamente, querido. À primeira vista, eu sou uma pessoa... Antipática. Antipática. Porque todo mundo fala isso. É, de verdade. Porque eu não sei, eu passo alguma coisa. Eu acho que é porque eu sou míope, eu tenho essa teoria. Eu não enxergo de longe, né? Então, aí, por exemplo, você me vê. Porque eu tô olhando pra tua cara, se você tiver a 8 metros, 5, 6 metros de distância de mim. Mas eu não tô te vendo. Então, às vezes, eu passo como arrogante. Quando você não conhece a pessoa, você tem dificuldade em criar assuntos. Eu acho que é isso também. E aí, passa... Mas eu não sou isso, tá, gente? Eu não seria meu amigo, pra você entender. Verdade. Eu não seria esposa dele, pra você ter uma ideia. Quem é mais engraçado? Quem é mais engraçado? Ah, depende. Eu acho que você é mais engraçada. Eu acho que você é... Eu acho que são engraçados diferentes. Tipo, a Gabriela, ela é engraçada, tipo, ela tropeça e cai. É, eu sou engraçada lesada, né? É, ela é tipo lesada. Tipo lesada. E eu, sei lá... Você é bobo. Eu sou bobo, é. Tipo, eu tenho um palhacinho dentro de mim. É, ele tem umas piadas, você fala, meu Deus, você é tão ruim que é engraçado. Exato, eu gosto de piada ruim. Sabe aqueles filmes, tipo, Top Gang, sabe? Eu adoro assistir esses filmes com ele. Porque a risada que ele dá, me faz rir muito. Não, tipo, eu gosto de verdade, de Praça é Nossa. Eu gosto de verdade, de Zorra Total. Eu gosto, eu gosto de piada boba. Quem é mais estressado? É, é muito. Ela estressa com tudo. Eu aprendi a relaxar mais na vida, por causa da Gabriela. Por causa da Gabriela. Porque eu achava que eu era um cara estressado. Depois que eu conheci a minha esposa, eu descobri que eu não sou. É que ele é muito relaxado, aí ele me estressa, tá ligado? Tá vendo? Até o fato da pessoa ser desestressada. Como irritante! É, estressa ela. Não é desestressado com nada, cara. É muito estressante isso. Meu celular não me estressa com nada. O problema da Gabriela é que ela estressa com coisas muito pequenas, assim, sabe? Tipo, sei lá. Coisa que me estressa muito. Você vai pegar o leite na geladeira, quando tá na geladeira, né? E aí você pega e ele tá vazio. Putz, ela fica estressada. Cai, me estressa. Ela fica estressada. Cai, me estressa. Por que que não jogou fora? Porque eu tô lá feliz, achando que tem leite. Mas, amor, você podia relaxar um pouco mais. Eu ia ficar mais legal. Não, é muito estresseante. Não, tá bom. Ela criou a casinha do leite. Na verdade, a gente não chama mais em casa a geladeira de geladeira. A gente chama da casinha do leite. Porque tem alguém que não guarda leite pra geladeira. Ela fala assim, olha, este leite quer ir pra casinha dele. A casinha dele é aqui. Você acha que eu tô falando isso pra Manu, entendeu? Pra ensinar ela a colocar as coisas na geladeira, mas não. Não estressa. Quem demora mais no banho? Muito fácil. É, infelizmente sou eu. Eu tenho um problema, sério, com isso. Sério, agora é sério. É, tipo assim, não sei se você sofre disso também. Eu lavo o braço direito, por exemplo. Aí você esqueceu? Aí eu esqueço. Aí eu vou lá e lavo de novo. Mas ia acontecer isso comigo também. Tipo, você passa shampoo. Aí você vai passar condicionador. Aí você fala pra você laver a cabeça. Não é claro, fica meio sério. Comigo acontece muito. É, então, se você tem algum problema, a gente tem que resolver. Quem é mais responsável? Obviamente. Isso é fácil. Crente! Eu sou muito mais responsável. Você não tem vergonha se sentar, Tiago. Gabriela, você confunde estressar com o assunto com ser responsável. Você é estressada. Eu não vou nem falar sobre isso. Vamos mudar de pergunta. Porque essa pergunta já está me estressando. Tá vendo? Não é possível. Não é possível. Pessoas conhecem a gente ao vivo e a coisa. Eu sou responsável. Duvido alguém vir aqui no canal e falar que eu não sou responsável. Por favor. Eu sou responsável. Minhas amigas, por favor, respondam. Eu sou responsável. Quem é mais responsável? Vai lá. Os meus amigos, responde. Por favor, amigos deles, responde. Quem é mais responsável de nós dois? Por favor. Vamos lá. Quem falar mais no telefone? Ah, isso aí não tem nem jeito. WhatsApp? Caralho, WhatsApp não é telefone. Não, não, não. No telefone? No telefone. Como eu? Eu odeio falar no telefone, meu. Eu também não falo. A gente não fala no telefone. É, a gente não fala no telefone. Tá bem que inventaram o WhatsApp. Até no meu aniversário, eu odeio ter de ver. As pessoas me ligam e falam, gente, vou no WhatsApp. Não, se contar o WhatsApp, amigo, não. Aí danou-se. Quem fala mais no WhatsApp? É, aí é ela. Quem dorme mais? Ah, esse sou eu. Esse sou eu, quem dorme. Ultimamente eu tenho dormido. Não tenho dormido mais, mas assim, eu sou uma pessoa propícia a dormir. Ah, estressa um pouco, às vezes. Ela estressa com tudo. Quem é mais atrapalhado? Ah, você nem precisa nem pensar. Gabriela Sivinsky. Ela é praticamente uns atrapalhões. Ela é o Dedé, o Didi, o Mussouza, a Karia, tudo junto. Não, o Didi era muito mais coordenado que eu. É verdade. A relação toda. Quem é mais esquecido. O quanto eu sou atrapalhada, ele é esquecido. Eu esqueço. É proporcional. Eu esqueço muito. Por exemplo, data é um negócio que esquece. Esquece, esquece. Colocar o leite na geladeira, ele esquece. Ele mora na casinha do leite. Quem é mais bonito? Ah, eu acho ele mais bonito. Eu acho ela mais bonita. Eu acho ele mais bonito. Eu acho ela mais bonita. Porque ele é meu espelho. Não, ela tem o olho verde. Ah, ele é todo latino, sabe? Latino. Me sentiu assim de nem magal. Estava dançando? Não, a sério. Ele é dançando. Não, ela é mais bonita. Não acho. Colocona, bonitona. Não acho. Mulherana, sabe? Mulherana. Mulherana, eu acho que o meu gosto é mais bonito. Para o meu gosto. Para o meu gosto ela é mais bonita. Eu acho que é por isso que a gente se casou. É, faz sentido. Eu até gosto, assim, de conversar com você um pouco. Mas você às vezes é interessante. Quando eu não me estressa. Estressado. Foi divertido, amor. Foi divertido, é legal. Toda vez que a gente vai fazer uma tag, eu fico um pouco estressada. Porque eu acho muito que eu vou me irritar. É. Mas eu me divirto. Tá vendo? Ela estressa antes de gravar o vídeo. Você viu o nível de estresse. Eu vou falar que é saco, o tag é muito chato. Mas não, eu gosto. Ela sempre se diverte. Eu me divirto, da verdade. Ah, e vamos gravar o desafio. Ah, meu Deus. Ela começa a se estressar e grava e ela se diverte mais que eu. É verdade. Por isso, qual é a moral desse vídeo? Não se estreca. Coisas bobas podem parecer e ser bacanas. É verdade. Olha lá. É. Praticamente, não. Aí só aprendo muito com você mesmo. Coisas bobas podem ser bacanas. Tchau, galera. Até amanhã. Não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Grande beijo para todo mundo.